Olá, hoje aqui no Conquisto Resultados você vai conferir o unboxing desta TV A Smart TV OLED 55C8P 4K da LG Muito bem, está saindo no mercado aí uma TV OLED de 55 polegadas 4K Ultra HD da LG A LG C8, que é a sucessora da LG B7, que é a TV de OLED que está mais comum aí no mercado Mas para 2018 foi lançada então a C8 E o Conquisto Resultados em parceria com o canal Blackfire, que é um canal parceiro nosso Está fazendo este unboxing exclusivo para você Então confere aí, este unboxing foi feito pelo canal parceiro Blackfire Aproveite aí para poder você tirar suas dúvidas Ele faz algumas considerações desta TV para utilização em games E no outro vídeo também nós vamos fazer um review desta TV, tá ok? Então vamos lá então para o unboxing da LG C8, vamos lá Então, temos aqui uma TV LG C8, modelo 2018, a sucessora da TV B7 do ano passado É uma TV OLED de 55 polegadas com um brilho de 800 nits e um input lag no modo game de 21 milissegundos A principal diferença desta TV com relação à B7 do ano passado é que esta TV tem um Dynamic Tone Mapping Que realça os detalhes das sombras e deixa a tela mais brilhosa Outra novidade desta televisão é que ela tem um Black Frame Insertion Que nada mais nada menos que um frame preto que bota entre os frames da televisão E isso faz com que a imagem fique completamente nítida em movimento Ou seja, Motion Blur zero Tudo o que eu ouvi falar, este Black Frame Insertion causa um pouco de flickering Então não sei se é recomendado para todo mundo Agora vamos abrir a televisão Primeiro a gente tira estes presilhas E agora vamos abrir a parte de cima Agora eu vou deitar a TV para tirar os acessórios Aqui temos a parte de trás do stand da TV Este aqui não é exatamente o pé da TV É só a parte que encaixa nele O pé da TV é daquele jeito Esse controle remoto tem aquele ponteiro que você usa tipo um controle UI na TV Esse aqui é tipo uma presilha de cabo, cable management Esse aqui eu acredito que seja um conversor P2 para áudio componente Manual E instalação Cuidado Conversor nunca vi Parece que é alguma coisa que sai vídeo RCA E pilha para o controle Parafuso para montar a base E aí aqui é a base Agora vou tirar dela daqui e instalar É só mostrar aqui como é que eu fiz A TV ela está com a tela voltada para a caixa E eu botei isopor aqui para apoiar E agora eu vou montar a base aqui Pronto, agora a base está montada Essa peça encaixou aqui E essa peça encaixou nessa Tinha quatro parafusos aqui Que agora eu cobriu com essa tampa E tem um parafuso aqui E outro aqui Agora vamos botar ela na mesa A TV instalada Show de bola Enorme a TV Vamos ligar agora Vamos ligar agora E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí. Se tiver alguma dúvida sobre o que foi falado no vídeo, deixe nos comentários. Não esqueçam de visitar o canal Blackfire, que tem um link aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!